Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Conferência Anual de Acesso Cultura, este ano dedicado ao tema Diversidade e Inclusão, Perguntas para Nós Próprios. Agradecemos a vossa presença, aos nossos convidados e aos mais de 100 participantes inscritos neste dia de encontro e reflexão conjunta. Passo então a fazer uma autodescrição sucinta. Sou uma mulher com 45 anos, com cabelos e olhos castanhos claros, tenho vestido um casaco estampado azul e castanho, atrás de mim tenho várias prateleiras com livros e fotografias. Conforme pediu a Maria, pedimos também aos colegas que tomarem a palavra para fazer este procedimento de autodescrição. Foi um ano intenso para a Acesso Cultura em que mais uma vez procuramos ser úteis para os profissionais do setor e criar espaço para a reflexão, o diálogo e a capacitação. A incerteza em relação ao desenvolvimento da pandemia, na altura da marcação da data da conferência, fez-nos optar pela segunda vez pelo formato online. Esperamos poder estar fisicamente juntos para o ano, mas continuaremos a usar o meio digital que nos permite e tem permitido estar em contato com diversos colegas em vários pontos do país e do mundo. Considerando as dificuldades vividas pelos profissionais do setor devido à pandemia, Acesso Cultura investiu em bolsas para assistirem às nossas ações de capacitação e apoiou três estágios profissionais com entidades ou profissionais nossos associados que promovem a inclusão. Foram eles o Dançando com a Diferença, a Terra Amarela e a Voarte. O tema escolhido para a conferência deste ano veio na sequência do nosso curso Diversidade e Inclusão – Perguntas para Nós Próprios, que teve cinco edições esgotadas no último ano. Houve ainda um ciclo de seminários entre janeiro e junho que envolveu diferentes profissionais da cultura, artistas, académicos e gestores culturais. Nestas ocasiões foram levantadas questões para as quais não havia respostas imediatas ou respostas certas. Pensamos, por isso, que deveríamos dar continuidade à reflexão que se iniciou, aprofundar o nosso questionamento e avaliar as nossas práticas. Escolhemos para hoje três temas para debater. Representatividade, porque importa. Toquenismo, como evitá-lo, sendo que toquenismo é a prática de fazer apenas um esforço superficial ou simbólico para ser inclusivo para membros de minorias, dando a aparência de igualdade ou equidade. E um último tema relacionado com recrutamento, inclusão e equidade. Antes de iniciarmos o debate sobre estes temas, convidamos a Marta Porto para nos desafiar no começo do dia. Aproveito para a cumprimentar. É muito cedo para ela. Está do outro lado do Atlântico e ainda são seis da manhã. A Marta vai começar com uma reflexão que se intitula Quando a diversidade se torna pluralidade. Voltaremos depois a ouvi-la no final do dia, numa conversa com Pietra Fraga sobre o que mais as marcou ou despertou o seu interesse ao longo do dia. A conferência terá interpretação em língua gestual portuguesa. Agradecemos aos intérpretes Valentim Carvalho e Sofia Soares. E as pessoas surdas que não falam língua gestual ou pessoas com deficiência auditiva podem usar o webcaption. Antes de passar a palavra à Denise Paulini, é realmente um prazer tê-la connosco hoje. Denise vai apresentar a nossa oradora principal, Marta Porto. Queremos partilhar em primeira mão convosco uma notícia que nos deixa muito felizes. Na próxima semana, dia 19, iremos apresentar uma mini rede de teatros com programação acessível. Envolve cinco teatros de Viana do Castelo, Guimarães, Guarda, Loulé e Funchal. O objetivo da sua criação é promover a programação acessível fora de Lisboa e do Porto, noutros pontos do país e criar sinergias entre os membros da nossa mini rede e entre estes e outras entidades culturais da zona para o melhor aproveitamento dos recursos existentes e a otimização dos esforços. A rede tem o apoio do BPI Fundação à Caixa e, nesta fase de arranque, é coordenada pela Acesso Cultura. Nos próximos dois, três dias, receberão informação sobre o evento de apresentação da rede, que também terá transmissão online e interpretação em língua gestual portuguesa. Aproveito para relembrar que teremos o intervalo de almoço entre as 12h30 e as 14h e o encerramento será por volta das 18h. Lembro também que enviamos um guia com informações úteis e os contactos da organização que poderão utilizar ao longo do dia caso venham a precisar, caso necessitem. Por último, uma palavra de agradecimento à Comissão Organizadora desta Conferência, constituída por Ana Sofia Nunes e Hugo Souza, da Direção de Acesso Cultura, e pela Maria Vlarrou, Diretora Executiva da Associação, e uma inspiração nesta área. Quero agradecer também aos restantes elementos da Direção de Acesso Cultura, com os quais é um prazer trabalhar e acompanhar o sólido trajeto desta Associação. Passo agora a palavra à Denise Paulini para apresentar a nossa convidada Marta Porto e desejo a todos uma boa jornada.